Fala galera, beleza? Não sei se tá ao vivo, mas se tiver, já vai dando aquela força lá pra ajudar o canal Bom galera, hoje nós precisamos conversar um pouco sobre o potato, tá? Botatopete, muita gente tá com dúvida quando vai sair, quando as pessoas estão com muita dúvida aí Ninguém na live Ah, apareceu aí, uma pessoa Salve Cafofo Felipe I, ô Felipe Pensei que não tinha ninguém, falei, sabadão vai aparecer alguém A Juliana, oi Ju É, code cross set Opa, salve, salve, seja bem-vindos todos aí Então galera, a gente precisa tirar algumas dúvidas sobre o potato Saiu o potato V13.3 Flávio, bom dia, bom dia Flávio Então saiu algumas, tem algumas dúvidas sobre o potato que a galera tá me perguntando nos vídeos Dá-lhe, tá me perguntando no... é... Gui Crispim, dale Tem algumas dúvidas, o pessoal tá me perguntando em qualquer coisa, qualquer jeito, salve Carlinhos, bom dia a todos Simbora Então galera, o pessoal quer saber quando o potato vai sair pro público E qual foi a mudança dessa V13? Salve Cafofo Maior Que nada, cê é doido? William Freitas, não chego nem aos pés aí, tem muito cara boa aí É que eu gosto de jogar futebol Eu tô envelhecendo e não consigo sair do PES 2018 Todo mundo sabe que eu... não tô me vangolariando aqui pra ninguém, tá? Mas todo mundo sabe que tem PS5, tem PC de última geração Mas eu continuo... no potato Ó o Mico Rapper aí, esse é o monstro Fala Mico Show de bola, tamo junto sempre O Micão aí, ó Tem um salve data dele, eu já gravei o vídeo Talvez eu solto no domingo, mas eu já fiz pra quem tá ainda na V13, tá? Tem... já tem um salve data dele aí Então você que tá na V13, aguarda que cê não vai ficar sem atualização não É... agora deixa eu compartilhar aqui nos grupos, galera Pode ir fazendo pergunta aí, tá? Tudo sobre o potato, tá? Tem coisas que eu não vou saber responder Porque eu não sou o criador da PET Mas a maioria eu vou saber responder pra vocês, tá? Flávio, você salva o nosso... não, tem uma galera que salva, hein? Vou te falar aí É... não consigo ficar sem jogar Juliana mandou um monte de coração Cara, não tava fazendo... tava fazendo nada hoje Eu falei, vou fazer uma live Peraí, deixa eu abaixar o volume aqui Porque tem muita gente xingando, cara No... no... Nos comentários lá sobre o potato O pessoal não entende muito bem como que é feito o trabalho E... a galera aí tá meio confusa aí Tudo sobre o potato E aí eu vim tirar as dúvidas com vocês aí E tudo que eu sei, né? E que eu posso falar, eu vou falar aqui pra vocês Se você puder deixar muito like aí E compartilhar vai ajudar bastante Vai ajudar bastante É, então... ó... PS4... é... Eu tenho... agora, graças a Deus A gente fizemos uma parceria com o Tito E agora a gente vai postar bastante option file Bastante mesmo Todos os option file a gente vai tá postando aí do PS4 Não que o gráfico seja ruim Mas o que me mata é aquela narração É... A narração original Mano, é muito chato O cara tem uma preguiça de gritar gol É mais fácil você colocar do John Kabiri em japonês Do que colocar aquela narração Mas em breve Os PS4 vão começar a ser desbloqueados E aí a gente começa a colocar narrações, né? Eu já tô até procurando um PS4 desbloqueado Um pression aí Achei por R$2,600 Eu acho que eu vou comprar um pra começar já a editar Algumas coisas do futebol, né? Ah... se eu perdi qualquer coisa Estou com o PS4, o PS20 Aguardando... certo Cafofo, tem uma ideia mais ou menos de quando vai sair? Eu vou falar... Eu vou falar sobre isso, tá? Eu não vou colocar aqui datas Ah, vai sair no próximo mês Vai sair agora Não porque... É... gente... eles não trabalham com data, tá? Não trabalham com data Então eu não posso dar data aqui É... a última vez que eu baixei Estava tudo bugado Tá... então onde você baixou? Quando você baixou? Você fez o tutorial correto? Porque, mano... Potato Pet não é bugado Não tô entendendo mais Boa, boa O Vitinho... Vitinho Música perguntou Não tô entendendo V3.1, V3.2, V3.3 Tá... Estamos na V3.3 É o... cada vez vai atualizando Saiu a V3.1 Mas tava cheio de bug Aí o que aconteceu? E... pra corrigir os bugs Eles já lançaram a V3.2 Cara, esse futebol tá incrível Incrível É outro futebol Fala tudo A maioria dos times Maioria mesmo A narração vai falar tudo Mas tem alguns times Como o Vasco da Gama Que se perderam a... Se perdeu a... Como que eu posso dizer? As licenças, né? As licenças que fala E aí ele não... Tipo, quando o narrador vai lá A Vasco da Gama Ele não vai conseguir falar A Vasco da Gama Alguns times, tá? Mas a maioria Se tem a licença Outras licenças Foram-se perdidas com o tempo, tá? É... Eu baixo do seu canal Está rodando liso Olha o Flávio Não, mano Se você fizer do jeito que eu falei O ruim Que você faz o tutorial Você gasta quase uma hora Para fazer o tutorial Baixa aqui, baixa ali Baixa aqui e faz isso A galera vê o link Pá, pá Passa tudo e... Pô, não tá funcionando Eles não assistem o bendito vídeo Igual Você acredita que eu já fiz o vídeo Como baixar e como instalar A V13 Lógico, não soltei Não posso soltar link Proibidíssimo soltar link Quem tá no grupo lá E vazar Antes da hora Ele sai E sai o amigo junto Tipo se você indicou, tá? Então Tem uma... Um código de ética Esse futebol, galera Não é pago Muita gente fala assim Não, mas o futebol é pago Porque eu tenho que entrar lá E pagar o futebol Tem gente virando membro Do canal Pensando que vai obter Esse futebol Gente, tira isso da cabeça O futebol É gratuito Não adianta você virar membro Potato Pet É gratuito Outra coisa Deixa eu ver Tem um jogo Preciso instalar Desde o início Cara Se você tem um jogo Da onde você baixou esse jogo? Esse é o vários É os erros Que as pessoas cometem Tá? Você baixou o PES Da onde? Com certeza foi de loja Não foi do meu canal Então já vai começar Errado aí Você tem que baixar o jogo Da onde que ele tá lá Geralmente o pessoal fala Não, não, não Tem uma lojinha aqui Que tem um jogo Eu vou baixar da loja Aí começam os erros A liga chinesa? Eu acredito que não Cara Eu sou meio O Renan Teixeira Eu sou meio Chegadão Acredito que sim Não sei Eu sou meio Chegadão no Campeonato Brasileiro E curto a Master Liga Eu não sou muito fã De chinês Tal Liga chinesa Mas a gente pode mostrar Aqui pra vocês E vocês Vou mostrar tudo Aqui pra vocês O importante É assim Esse futebol Ele tá lançando Ele foi lançado E tá se lançando Alguns opcionais Tá Por exemplo Eu vou dar um exemplo assim É Tava na dúvida Quem travava Quem tava travando Era o Era o Quem tava travando muito Era o Potato Ou era os opcionais Tá Era o jogo em si Ou era os opcionais Então Galera Foi meio que o jogo em si Beleza galera Deixa eu dar um tchau Pra vocês Um bom dia Eu não gosto muito de aparecer Mas eu tô aqui falando Tá bom Só dar um bom dia Pra quem chegou aí Bom dia Bom dia Sabadão Hoje eu vou trabalhar Se não teria feito a live À noite Mas infelizmente É trabalho É trabalho Bom É o seguinte Vamos lá As faces dos jogadores Estão atualizadas Mano Se as faces dos jogadores Estão atualizadas Fica quieto Calma Que ainda vai sair A V13.4 A gente já tá Comprando as faces Por exemplo O Pedro Eu quero com aquele Cabelinho novo Sabe Já tá comprando as faces E doando Galera Nada desse futebol É pago É tudo doação Então Eu não sou nada Não tenho nada Contra o vendedor Me perdoe aí Se eu falar alguma coisa errada Mas os vendedores Pegam o futebol E revendem Esse futebol É um grupo de amigos Que fizeram Essa patch E solta pra gente Pro público E a galera Começa a revender Nada contra Quem vende Quem quer Eu mesmo não vendo É gratuito Aqui Baixei o jogo Baixei Salve Tudo certo Instalei Os times brasileiros Não deu certo Sabe por que? Sei Alguma coisa Você pulou no tutorial Alguma coisa Você fez errada No tutorial Galera Deixa eu mostrar A face aqui Pra vocês Do 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 Rodrigo Do Rodrigo Do Pra vocês Verem como Tá fantástico Deixa eu mostrar Aqui Jogadores Editar Jogadores É La Liga Real 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 Madrid Ó Aparecido Rodrigo Meu Tá Top Demais Cafofo Mostra Faça Jogadores Palmeiras Calma Galera Ah Deixa eu explicar O salve data Do brasileiro Ainda não Tá atualizado Tá em 70 60 70% Tá Então É A Europa Tá um pouquinho Atualizado Os times lá fora Ainda não estão Ainda estão Trabalhando Pra atualizar Mas eu vou mostrar Pra vocês Pra você Do Palmeiras Aí Tá Ó O símbolo Ainda demora Carregar Né Não Que símbolo Demora A carregar Acho que você Tá confundindo Com option File Tem dois tipos Option File Com 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 Patch Acho que você Tá confundindo Option File Com Patch Tá Acho que você Tá confundindo Isso aí Deixa eu ver Aqui Então Sempre Quando eu coloco O salve data Eu coloco Lá Como Baixar Pesquisa Se no meu Canal Potatopete Do zero Ou então Procura Sobre Ei Futebol 24 Potatopete Do zero Você não Ainda vai Contrar V13.3 Não Você vai Encontrar V13.0 Aí você Coloca Lá É Peraí galera Se vocês Puderem Me dar Uma força E compartilhar Eu agradeço Muito Porque tem Muita coisa Importante Pra falar Pra não Ficar Repetindo Porque Depois Eu faço Aqui Pra vocês Aqui Mostro Tudo E daqui A pouco Eu tenho Que repetir Tudo Novamente Então Ajuda Aí Eu vou Dar um Tempo Aqui E já Vou A galera Já tá Compartilhando Pra mim Cara Obrigado Mico Por ter Compartilhado Aí Viu Agradeço De coração Mesmo Vocês São Monstros Vocês São Monstros Mesmo Deixa eu Compartilhar Aqui Nos grupos Do Canal Não O 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 do Nexda aí, ó, é, agora eu só não sei o que ele escreveu aí, é, mas esse é o canal oficial, Nexla, canal oficial do Potato, Nexla, é oficial, esse é o canal oficial, Cafofo, você não é o canal oficial aqui do Brasil? Não, galera, eu só gosto de jogar o Potato e eu gosto de tudo do Potato, tá? Mas eu vou tirar algumas dúvidas, espero que essa live, se vocês puderem deixar muito like, galera, eu vou agradecer muito, porque pra mim vai chegar muito longe e é melhor, eu pensei em gravar o vídeo falando sobre, meu, mas hoje eu tô numa correria tão brava que eu não vou conseguir gravar vídeo. Modo Carreira, já dá pra criar jogador? Sim, desde o início, é porque o pessoal é temoso, desde o início dá pra jogar Modo Carreira. Marcos, já saiu a atualização? Pra, para a galera do, do grupo fechado? Sim, né, que é, que entra no grupo do Potato VIP Brasil? Já saiu, já todos estão jogando, já tá tudo atualizado. Pro público, ainda não. Cafofo Games, é, a V13.2? Não, V13.3. Cuidado pra não pular o Palmeiras, Cafofo. Ah, tá. Olá, craques, saúdo, nextlas, por a, a, how great, meu, eu não consigo, é, é, ler aí, tá? Se alguém entendeu, por favor, copia e traduz pra mim, mas agradece, nextlas, é canal oficial do Potato, é o nextlas, não sou eu, tá, galera? Então, se você quiser, Augusto Chip, se você quiser ver, é, sobre esses canais oficiais, são eles, tá? Felipe, bugado, o que bugado, Felipe? Não entendo. Ah, o Modo Carreira, não, não tá bugado, não. Ô, Felipe, o Modo Carreira, ele tem uma forma de você colocar o Modo Carreira diferente, tá? Ó o Biga Gamer 10 aí, Biga, eu vou soltar o seu salve data, é porque a correria não deu, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui, galera. Ah, tá aqui, ó, ó lá, o Nexla mesmo traduziu, do time Portageist, é o canal oficial. Olá, craques, saudação, Nexla, obrigado pela sua paciência. Ah, agradece, pô, fica em paz. Esse é o canal oficial do Potato, esse é o canal oficial do Potato, mundialmente, tá, galera? Eu não sou canal oficial, eu sou apenas, gosto de jogar pet, fazer minhas narrações, minhas atualizações, colocar meus placares e acabou. Eu não sou canal oficial, eu só gosto de participar aqui e ajudar a comunidade a crescer mais e mais. A gente vai ajudar com bastante doação de face pros brasileiros, né? A gente quer colocar o Pedro diferente, mas eu acho que só vai sair na 4, na 13.4. Cara, eu vou fazer um vídeo, é, Felipe, eu vou fazer um vídeo, cara, explicando desde o começo como você criar, é, como você criar esse tipo de, como você fazer esse jogador. Muita gente confunde, eu vou ensinar desde o começo. E também, galera, a gente pode fazer alguma coisa assim, sei lá, não como venda, não como trabalho. A galera pega um, mas então, não vou falar sobre isso, que pode interpretar mal, parecer venda, e deixa quieto. Senão, é tipo, o que 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 é na minha cabeça? Tipo, criar algum, algum já, algum modo carreira já pré-selecionado. Mas vocês gostam de criar das suas, das suas, das suas, as suas faces, né? Manda o link do canal, qual canal? Do Nexla? A narração do Paulidade serve para, V3 serve para, para todo tipo de potato. Ela só não vai funcionar no VR Patch. O único VR Patch que ela vai funcionar, se o VR Patch tiver Data Pack. Aí funciona, se não, não funciona. Tipo, o VR Patch, o último que eu postei, não vai funcionar. Porque aí você tem que mudar a narração do jogo. E quando você mudar a narração do jogo, do jogo base, pode ser que a tela é preta, etc. É isso daí. Ó, o Ivan Valadão. Bom dia, bom dia Ivan, desculpa. É que passa muito rápido aqui, eu não vejo. Cara, agora se vocês quiserem fazer a pergunta sobre o potato, quando vai ser lançado, pode, pode perguntar, tá? Ou vocês querem ver jogadores. O Vinícius Júnior continuou o mesmo. Ó, o Vinícius. Ó, o Vinícius. Ó, o Vinícius. Ó, o Vinícius continuou o mesmo, ó. Não, não vai sair o potato V13.1 pra vocês. Não vai. Já vai sair o potato patch V3.3 direto. Não vai sair. É, foram feitas essas perguntas na reunião do criador. Se poderia liberar a V13.1 pra vocês, enquanto a gente já curtia. Só que ele falou, tá cheio de bug. E não existe isso. Ele vai soltar já logo a completinha. É, quero ver os jogadores do Palmeiras. Você sabe, mais ou menos, se você tem uma ideia quanto a pet, o pet sai. Você fala em dinheiro. Cara, é assim. Você pode entrar no Facebook que eu deixei aí na descrição. E lá no canal do potato patch, do Facebook, tá? Aí você entra lá e tenta se cadastrar. Pedir pra ele falar que vocês querem virar VIP. Cara, quando eu virei VIP, acho que se eu não me engano, custou 60 reais convertido. Uma coisa assim. E aí vocês recebem todas as atualizações que existe. Só que assim, é um grupo seletivo. Aí eu vou falar a verdade pra você. O grupo do Brasil era pra ter acabado. Assim, não ter mais. Porque o brasileiro pega e vende, revende. O brasileiro é um... Eu falo brasileiro da gente, tá? Eu tô me incluindo. Quer ser esperto em tudo. E às vezes a gente mete o pé pelas mãos, né? Então, isso que é complicado, né? E aí é complicado. Ó, o salve data não tá tudo completo, tá galera? Ainda tá sendo criado. Mas se corrigiu o problema do... Do salve data... Do estádio. O que que eu fiz? Ó. O estádio. O estádio do Manchester City, ele é atualizado. Cara, ele é a coisa mais linda. Ele parece tipo PS5, PS20. Vamos dizer assim. O estádio do Manchester City. Mas eu vou falar a verdade pra você. Eu preferi... Eu vou colocar só uma partida aqui, rapidinho. Só pra vocês terem uma noção. Como que tá o estádio? Eu preferi deixar os estádios original. Quando você adquire as PET, os reformas do brasileiro estão atualizados. Completamente atualizados. Quando você adquire a PET, não é comigo, tá galera? No Facebook do Potato Pet. Tá bem claro? Ah, Cafofo, vou virar membro seu que você disponibiliza lá pra gente. Não. Negativo. Se você virar membro pensando nisso, lá o máximo que você vai conseguir é sobre desbloqueio de PS3. Algumas narrações diferentes. Alguns placares que o Jonatas, que é o criador de placares, me liberou. Mas a gente paga uma comissão pra ele por mês, tá? Então você vai encontrar isso se você virar membro. Placares. Só isso. E narração. E algumas coisas pra desbloquear videogame. Né? E algumas... Entra no grupo de membros. Mas você não vai encontrar... Essa PET pra baixar não, tá? Fique bem claro. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, o estádio do Real Madrid, tá? Vou dar um exemplo. Eu vou jogar com mancha aqui rapidinho, galera. Só pra dar um exemplo pra vocês. Sem som, tá? William Carlos. Grande coisa. Não entendi nada. Aí já tá querendo cagar merda aqui. Vai cagar merda em outro lugar. Ó, o time Potato Pet Next. Mano, aviso que a V13, a V13 não existe. Porque estão vendendo conteúdo e nunca saiu. Isso é verdade. Não, mas trava no seu. No meu, não. Trava nos gatos que você baixa aí. É de graça aí. Que, ó, o meu. Trava não. Ó, o estádio, galera. Eu tô usando o estádio normal do Real Madrid. Eu nem peguei mais os estádio. Ó, olha como legal. Eu gosto de jogar nessa câmera TV. Olha como fica a... Deixa eu mostrar pra você. Ó lá. Quando dá o zoom. Eu só gosto de jogar nessa câmera TV. Não consigo jogar em outra. Ó. Não apaga mais, ó. Ó, não apaga mais. Ó, não... Tipo, sumiu o jogador, né? Não some mais, ó. Que legal. Ó, não some mais. Deixa eu aumentar um pouquinho da narração. Só pra vocês curtir. Não sei o legal. Internautas que participam do Fala Torcedor. E mandam sua pergunta, sua mensagem, sua sugestão. Valeu, Paulo e João Pessoa, na capital paraibana. Valeu, Paulo. Muito obrigado pela participação. Júnior e Juninho já falam sobre esse tema. Vai bem pra fazer o corte. E aí, galera, ele fica... Olha, Juliana me deu cinquentão. Esse é minha fã, hein? Eita. Olha, Juliana. Vou gastar esses cinquentão. Você vai ver. Vou... Ó, eu só queria mostrar isso. Agora deixa eu voltar aqui. Olha aí, cinquentão. Essa é minha fã, hein? Cinquentão. Deixa eu mostrar aqui, galera. O pessoal tá pedindo pra mostrar as faces. Eu vou mostrar as faces, tá? Essa V13 teve algumas correções em várias faces. Ó, deixa eu ler o que o Nexa postou, que eu nem passei direto. Ó, Nexa tem portugais. Mano, avisa que a V13.1 ou a V12.2... Ó, deixa eu deixar bem claro. Não existe, porque eles estão vendendo aquele conteúdo. Ele nunca saiu. É simples. Salvo aqueles que fingem ser nossos criadores. É, tipo... Tem uma galera que finge que... Ah, eu sou do Potato. Eu trabalho no Potato. E, mano... E a gente vê nos grupos... O pessoal dá risada pra caramba, né? Nos grupos aí a gente ri bastante, porque tem muita gente falsa usando o nome da galera. Não tem nada disso. A galera criou, assim, um futebol. Um grupo de amigos e... E é isso aí. Eu prefiro a narração original do Milton Leite, porque fica editado. Cara, eu não aguento mais ouvir aquela narração do Milton Leite, mano. Eu não aguento. Eu te juro. Eu tento jogar, porque senão eu iria pro PS5. Mas quando eu escuto aquela narração, ele tem preguiça de gritar gol. Agora, fora aquela que foi criada pelos brasileiros. Aquela ali, pô, cê é doido. Aquele mod criado pelos brasileiros do Milton Leite, cê é louco. Aquela é a melhor. Agora, essa original do jogo, tô fora. O William Silva, quando sai para o público. Breve, William. Vai sair, tá? Pode ficar tranquilo que vai sair pra todo mundo. Uniforme dos jogadores brasileiros. Já saiu já. Inclusive, já estão colocando a nova camisa da seleção brasileira. Rafael Dutas. Salve, Fernando. Eu sou o papai Rafael. Ah, o Rafael é o monstro aí. Como que diz o Rafael? É o claque quente e quando precisa, você tira a capa e vira super homem. Aí desmascara muita gente, né? É, tipo assim. O Rafael é o monstro aí do potato aí, Brasil. Ah, o pessoal pediu pra ver o uniforme. Galera, já tô me perdendo aqui com o horário. Ah, o Renato. Aí é gosto, né? Não, é Renato. É o... O S Motoboy. É, é gosto, né? Eu já não consigo mais escutar aquela narração. Agora, a mod. Já experimenta a mod pra você ver. E agora, com a mágica que eles fizeram nesse potato aí, meu, ficou incrível. Ó, o Atlético Goianiense. Jonathan Oliveira. Cafofo, o melhor. Sou nada, pô. Sou nada. Só gosto de jogar futebol. Ó, vou mostrar um jogador por um, mas ainda não tá 100% atualizado, tá? Rafael Duto. Aqui eu sou o craque quente. Ah, é o craque quente. Mostra os uniformes novos da seleção. É mesmo, você falou, eu esqueci. Peraí, é verdade. Deixa eu mostrar. Vou mostrar a do América do Sul, tá? Ixi. Aqui, ó. Argentina. Argentina. O Renato Game. Esse jogo é pé... Ô, Renato. Por incrível que pareça, a beleza desse jogo não é... Não é... Não é de PS4. Ô, Juliana. Sempre professor Cafofo. Obrigado, Juliana Guimarães. Pelos 50... Ah, ganhei 50 reais aí. Eu vou gastar ali, ó. Vou gastar ali. Peraí, tem uma forma de ver os uniformes. Quer ver, ó. Que eu consigo... Deixa eu pôr o Messi aqui. Ah, o Messi... Ah, o Messi tá na seleção. Ó, deixa eu ver. Configuração básica. Acho que é essa aqui. A habilidade de apareça. Dá pra ver os uniformes, mas... É aqui, ó. Habilidade de jogadores. Estilo de jogadores. Não, tem um jeito aqui de ver. Eu não lembro, cara. Não, aqui é habilidade. Habilidade, mas tá... 99,99%. Acho que é a aparência, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. Olha que da hora, cara. Olha só. Que incrível. Obrigado. E o L2 do meu controle não tá funcionando. Deixa eu sair. Deixa eu mostrar do Brasil. Olha que da hora. Ah, já, já colocaram, vocês já colocaram o número certo. Nossa, que da hora. E eu, ficou top demais. Cara, ficou top a camisa do Brasil. O Equador. O Equador. Deixa eu só ver do Uruguai aqui rapidinho. O Joel, ó. O Joel vou pedir um salve aqui, ó. O Joel. Olha o Joel aí, Joel. Joel é o nome de um amigo de infância, Joel. O Uruguai. A do Uruguai sempre foi top, né? Ó, puma, o meião. O Equador tá bonita mesmo. Ó, Rafael, tem alguma coisa aqui diferente que eu precisava mostrar aqui? Eu tava pulando da seleção aqui. Cafofo, você conhece o Marcelo? Putz, Marcelo não. Eu conheço um... Ah, eu conheço um monte de gente, mas... Renato Augusto. Não entendi, Renato. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos ver os uniformes aqui do... Do time aqui do Benzema. Cafofo, tem um grupo de WhatsApp? Tenho. Tenho. Tenho um grupo de membros do canal. Eu sempre tô lá postando, conversando, respeito de desbloqueio, que é o grupo de membros do canal. E tem um grupo aberto ao público, né? O grupo público, eu não consigo ficar muito tempo lá. Mas aí sempre eu tô postando alguma coisinha, alguma novidade. Agora, do Neymar ficou bonito pra caramba. O uniforme ficou bem azulzão. Aqui, ó. Do time do Neymar. Eu vou mostrar os do time dos brasileiros, tá? Só um minuto. E aí eu vou mostrar assim. Esse aqui eu acho que ficou da hora. Agora, no jogo, fica mó bonito, mó azulzão. A marca da chuteira aí. É não sei o que lá, Puma. Rafael, América... Da América, Brasil, Argentina, Chile, Equador e Colômbia. Peraí, deixa eu ir lá mostrar. Peraí, deixa eu ir lá mostrar. Brasil, Brasil já mostrei, Argentina já mostrei, o Chile. Cara, o Chile ficou bonito, hein? Vermelho. Fazer uma gameplay com aquele símbolo do SBT. Vai ficar muito da hora. Com a narração do Silvio e Luiz. Mas ficou top mesmo, hein? Você é doido, ó. É louco, bonito demais. No jogo deve dar um brilho. É, deixa eu... O Equador, acho que eu já mostrei. Equador, Colômbia, não mostrei. Então, se fosse... Amém. O Everton Cardoso, saúdos, amigos com a Fofo. 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 Top. Top. Top demais. Top. 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 De graça. Ah, o novo cara da betana já, né? O supermercado BH, ABC, Construções. Ah, e o do Corinthians, né? Faltou o do Corinthians, peraí. Deixa eu mostrar o do Corinthians. Já são as novas, né? O Rafael tá falando que já são as novas. Deixa eu mostrar o do Corinthians aqui. Cara, eu tô cego, eu passo pelo time e nem vejo direito. Olha o caso. Não, não tô ignorando não, galera, que eu tô concentrado aqui. Calma aí que eu já mostro aí, tá? Deixa eu mostrar aqui que o Rafael pediu pra eu mostrar. Como ele é o cara que ajuda bastante aí a parte dos brasileiros, então eu vou mostrar o que ele entende mais, né, galera? A gente somos meros mortais. Ah, já é a Telecena, né? Tem um calção, tem uma marca. O cara ficou top demais, hein? Pô, bacana. Bom, essas são já são a 2024. São as novas, né? Vamos lá, agora vocês querem ver os times brasileiros todos? Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui de onde eu parei, galera. Pra mim, não me perder. Cafofo. O Potato faz tempo que não sai. Mas se você gosta de VR, ô, Vini, pra que você quer o Potato? É de graça, é de graça. Vini. A galera foi pra todo o VR. Ô, Vini, aqui não tem essa, tipo assim, ah, o VR é melhor, vamos tudo. Vai, gente, não tem problema. Eu faço conteúdo pro VR, pro Potato e tal. Só que o meu coração tá no Potato, né? Eu gosto muito do... Tipo assim, das faces do Potato é mais reais. O VR é legal, é ótimo, mas só que as faces é meio fraquinhas e a maioria é blés e tal. É difícil. Eu, 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 Fernando, meu coração tá no Potato, assim. Mas se deixaria de jogar o VR, não, não deixaria. Eu tenho os dois instalados aqui no videogame. Essa versão vai ter estádio modificado? Ó, boa pergunta, Lucas. Ó, essa versão tem estádio modificado. Só que eles colocaram a opção de você remover os estádios modificados. Certo, beleza. Só que eu gostei mais dos estádios originais que não trava, não dá problema. Mas só que eles deram a opção de você instalar, acho que se eu não me engano, a ter quatro gramados diferente. Eu instalei o gramado número quatro. O gramado número quatro, ele não é tão bonito, mas ele dá um ar de realismo. Tipo assim, eu jogo no monitor aqui 4K, eu não sei se na sua TV 1080 fica bonito o gramado número dois. Um exemplo, tá? No gramado 4K, mano, você vê a bola aqui, eu jogando no meu monitor 4K, você vê a bola rolando no gramado. Assim, a coisa mais, ele parece ser mais alto o gramado, assim, é bem diferente. Mas tem sim os estádios modificados. O estádio do Chelsea novo, você é louco. Não, do Chelsea não, é Master City. Meu, parece coisa de Play 5, Play 10, mas tipo, se for pra ficar travando, eu prefiro jogar nos estádios normal. Cafofo, coloca o grupo grátis. Ah, você quer o link do grupo grátis, né? Uhum, entendi. Tá, eu posso colocar tal no grupo do Cafofo mesmo, né? Posso colocar, é verdade, tá faltando eu colocar os links. Sabe por que eu parei de colocar os links do grupo, tá? Sabe por que eu parei? Porque as pessoas não querem mais assistir o vídeo. Ela vai lá no grupo e fica perguntando lá no grupo de vez assistir o vídeo. E você sabe que nós que é do YouTube vive do vídeo. Aí a pessoa vai lá no grupo. Tipo, como que, ô galera, como que eu instalo o Potato? Aí põe um exemplo, tá? Potato antigo, não é o novo. Aí vai lá, põe os links lá, a pessoa instala por lá e não quer saber mais dos vídeos. Aí por isso que eu parei um pouco, assim, de grupo. Mas a gente pode voltar e colocar uma regra assim. Pode ser falar de tudo no grupo, mas quando for falar de um jogo, que é pra instalar e colocar o link, né? Do futebol, tipo assim, sabe? Gabriel Cafofo... Ah, tá. Ivan Valadão, Cuiabá. Tá, eu já mostro o Ivan. Ivan é membro, né? Tá mostrando... O Ivan é membro. Obrigado, Ivan. Olha o meu comentário. Qual que é? Já me perdi. Quando que sai? Galera, eu não trabalho com data se eles não trabalham com data. Mas em breve tá saindo, tá? Eu não vou colocar aqui a data. Ah, vai sair mês que vem. Ah, vai sair porque depois... Aí não sai ou sai antes. Eu fico aqui falando besteira. Bia Mota. No V13, quando ergue a taça, algumas competições do jogo travam. Resolveu esse problema. Aí, tá vendo? Ô, Bia. É Bia, né? É Bia? Eu não sei quem que é. É, vocês não assistiram o meu vídeo, né? Lembra que eu falei? O placar hoje não está travando com o problema. Não viram, né? Tá vendo? Então, Bia Mota. Esse problema era o placar. Biga, tá me ignorando? Não, jamais. Renan Brasil. Fiz uma carinha ali de... Mesma pergunta. Ah, olha o Ivan Baladão aí. Mesma pergunta. Ele está no grupo de membros, né? Ele é membro. Só quero ver os clubes da Libertadores. Você quer ver os... Salve, professor. Tamo junto. Ó, o Daniel. O Daniel é um membro antigão. Sempre está nos comentários, elogiando. É ajudando demais o Daniel. Isso é louco. A narração do Silvio e Luiz é horrível. Sim, é difícil você pegar uma narração antiga, mas a garotada de hoje não vai entender. Esquece. Por isso que eu nem soltei link. Essa narração é para o tiozão antigo, igual eu, assim, que gosta. E não é uma narração para você jogar uma Libertadores, né? Tipo, não é uma narração para você ter ali. É uma narração que é para guardar e em vez de quanto jogar. É arrepiante o cara gritando sobre o Corinthians. Mano, é bom demais. Só para quem assistiu o Campeonato Brasileiro na Band vai entender. A garotada de novo, esquece. A garotada de novo é as narrações novas aí. Lucas. Opa. Ô, Lucas Primo, PS3. O homem do blog. O homem das capas. Ivan Valadão. Tamo junto. Obrigado, Ivan. Empolgante. Ô, Gabriel. A narração é empolgante do Paulo Andrade. Não, sim. Ela é gostosinha de se ouvir. Ela é gostosinha para jogar. Mas eu repito. Não é uma narração para você ter fixa no seu PS3. É uma narração para você variar em vez de quando, tá? Porque às vezes enjoa você jogar ali com aquela mesma narração. Mostra o time do Vitória. Biga. É. É o que, Biga? Fica fofo. Cheguei agora. Virou. Não. A V... É. A V... A V... A V 3.1. Esquece. A V 3.2. Esquece. Agora é a V 3.3. Faz uma série do Brasileirão. Ô, Biga. Eu até queria fazer, tipo assim. Jogando uma Libertadores. Jogando Brasileirão. Jogando uma Copa do Mundo. Mas... Falta em tempo. Agora eu vou fazer só o jogo do Brasil. Que eu quero fazer o jogo do Brasil. Aí eu vou fazer, assim. O... O jogo do Brasil. Bom, acho que é isso, né, galera? Não tem mais nada aí que vocês queiram saber, não, né? Acho que foi só isso, né? Dúvida? Curiosidade? Tem alguma? Pergunta? Tem alguma dúvida? Pergunta? Aí vocês querem ver o uniforme de cada time, né? Então, ó... Depois do Wesley Motoboy, aí o primeiro que perguntar eu vou mostrar, tá? A última pergunta pra mim aqui que tá aparecendo é do Wesley Motoboy. Aí depois, ó... Cafofo, você pode mostrar a face de algum time europeu? Eu já mostrei do... Do real, mas eu posso? De boa. Aqui, ó. Quer ver? Do Manchester City? Eu já mostrei do real. Vou mostrar do Manchester. Camisa do Palmeiras, tá bom. Do Palmeiras tá bonito, viu, mesmo? O Palmeiras tá legal pra caramba. Pô, parece que é alta da horinha, né? Tá louco. Bom, vamos lá Falta o uniforme do Cuiabá O Ivan Valadão está perguntando Do Cuiabá Vamos lá, senão o Ivan vai me bater Cuiabá Cuiabá, Ivan É aparência, movimentos Não, desculpa, errei aqui É aparência Ali é feio pra caramba Ô bichinho feio Meu, está bonito demais, cara Quem fala mal dessa Dessa V13 aqui, está maluco Pronto, Ivan O Ivan não vai me bater mais aí Agora vou O Ivan e depois vem Quem é membro do canal Tem acesso Não Quem é membro do canal Não tem acesso a salvidata mais rápido Não tem Quem é membro do canal Ó, eu sou membro do canal O que eu vou ganhar, capô? Você vai ganhar um copo d'água E um bom dia Não, eu estou brincando Quem é membro do canal Só vai ter placar Quem é membro do canal Só vai ter placar diferenciado Que um dos editores de placar Me permitiu A colocar o placar Mas a gente tem que ajudar ele Com ajuda de custo Uma vez por mês Né Que é o Jonatas Que permitiu Tá E você vai ter Deixa eu ver mais o que E você vai ter Placar E algumas coisas Desbloqueio Tipo S3 Entra no grupo de membros Eu estou lá no grupo de membros Eu estou dirigindo Eu posto e eu dirigindo Eu estou conversando Lá tem os caras-feras Como Luan Teles Vários monstros aí Que ajudou a criar Essa cena PS3 Vai estar lá São chatos pra caramba Mas está lá Né Beleza É isso aí É isso aí que você vai ter Nada mais Não adianta falar assim Ah, vou virar membro E vou ganhar O potato patch Eu vou virar membro E vou ganhar Não esquece galera Se você está virando membro Nesse sentido Esquece Ó Acabei ganhando mais um membro Que é o Edson Edson Lameu Desculpa Edson Se eu estiver lendo errado Bem-vindo Ao Cafofo Bronze Ó O cara é monstro Já logo no bronze Ah, tá Quanto que custa Cafofo Vai virar membro Cara Uma quantia Irrisória De 3 reais Só pra você Entrar no grupo Pra gente trocar a ideia Agora depois Cuiabá Cafofo Camisa do Palmeiras Vou mostrar aqui Do Palmeiras Do Palmeiras 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 Cara O Palmeiras está lindo demais Você é louco No estádio Assim Porque Igual o cara fala Ah, vou mostrar aqui É igual Eu vejo alguns Salvidadas mostrando É aqui Aqui é bonitinho Eu quero ver no campo No campo que tem que mostrar Aqui quem é ou não É Parência Ó Chuteira Meião Shorts Ainda continua Crifisa Aí o Edson Lineu Quem é membro Do canal Ganha um beijo Do Plim e do Lua Esses dois gostam Ainda vai sair um casamento Lá no grupo Lá e Vai ter uns padrinhos Cafofo Salvando a galera Então Aí a pergunta Se membro tem Placar da Globo Cara É um trabalho Para fazer esse placar Para soltar ele Porque não é meu O placar O placar É do Jonathan Mas Não dá Cara Tipo assim O placar da Globo É do Jonathan A gente solta mais Os placares Mais tipo assim Mais simples dele O placar Que eles fez Direto para o Cafofo Algumas coisas Tem bastante coisa lá Mas não dá Para soltar esse placar Aí Mas eu posso Passar o contato dele Ou perguntar Se pode vender Para um membro Com valor irrisório Para ele Que esses são Os novos Novos dele Os mais antigos Eles permitiam soltar Mas os mais antigos Tem uns bonitos Lá Para caramba Bom Aí a próxima Do Palmeiras Palmeiras Mostra Do Curitiba Tem Curitiba Aqui Nem sei Deixa eu ver aqui Tem o Curitiba Curitiba Deixa eu ver Curitiba Criciúma Cuiabá Curitiba Curitiba Não Acho que não tem Tem o Cuiabá Criciúma Cruzeiro Acho que não tem não Deixa eu ver A do Grêmio Pediram para ver A do Grêmio Deixa eu mostrar A do Grêmio Demais Porque aí você não sabe Qual é o gramado E qual é o time Do Palmeiras Desculpa Galera Piadinha O Grêmio Olha o Grêmio Aqui A galera Quer ver o Grêmio Tem uma galera Que é da hora Você trocar uma ideia Mas tem uma galera Que é É estranho Tipo Quer as coisas assim Na hora deles Tem gente xingando A ter palavrão No canal Eu falo Meu Deus E cara velho Assim Solta logo Seus filhos Não sei quem Eu olho assim Eu falo Meu Deus Aí você vai ver Olhar o perfil Já é cara velho Não é criança não A do Grêmio Também está bonita Pronto Aí eu mostrei A do Grêmio Deixa eu ver Aí em seguida Pediram pra mostrar Deixa eu ver Deixa eu ver É Grêmio Aí em seguida Pediram pra ver A do Cruzeiro Calma aí Senão eu me perco Nos comentários Tá galera O Cruzeiro Cruzeiro Acho que eu podia Fazer um vídeo Cada time Mostrando cada time As mudanças Mas aí leva muito tempo A do Cruzeiro Também está bonita Eu gosto assim É uma mistura De branco Com azul Assim Eu acho legal Top demais Agora deixa eu ver A próxima Foi do Cruzeiro Do Corinthians Aí já mostrei Juliana Do Corinthians Show Salve Pessoal Show Salve o pessoal Do Mato Grosso Mostra O Lucas Tá pedindo Pra ver A camisa Do Raul 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 Nasser É o time Do Que ele é fã Ele é fã Tudo que ele Tudo que ele faz Ele coloca O Cristiano Ronaldo Pra quem não sabe Quem é o Lucas Ele tá fazendo A pet Do O PS 2003 Do PS3 Atualizado Ó Ó o homem Deixa eu mostrar O homem aqui Então vai colocando aí Que eu vou mostrar Todos Tá Ó Esse é do É louco Tá bonito Demais É o Raul Nasser Tá Agora Vindo Lucas Rau Nasser Tá fofo Salvando A galera Ó Edson Lineu Valeu Edson Os áudios divertidos Do grupo KKKK É grosso Os meninos lá São bem grosso Quem é membro Do canal Ganha um beijo Do Pinhele Falou isso aí Já tô no grupo Ô Edson Obrigado Seja bem-vindo Já tem Vitória Nessa daí Deixa eu mostrar Se o Vitória Estiver na primeira divisão Tem Tem ó Vitória Tá na primeira divisão Aparentemente Não gostei muito não Que parece que a do Flamengo Aí vai atrapalhar Quando eu Freguei Mas assim Em todos os efeitos Ficou bonito Pra caramba O meião Ficou muito louco Você é louco Tá Aí Pediu pra ver Essa daí O Cruzeiro Já mostrei Corinthians Já mostrei Hoje tá voltando Nos comentários O Bahia Série A O Bahia Série A O Bahia Terra dos meus pais Lá da Bahia Nunca fui na Bahia Esse ano vai ser Esse ano não Mas o outro vai ser O ano que eu vou viajar Demais Nem quero saber Mais de nada Ó O Bahia Esporte Começar pelo Meião E as chuteiras Top né galera Ficou bonito Ficou da hora Camisa ficou muito louca Top Lindão Aí vem o Bahia Liga Irmão Bahia Tá na série A Tá Só Só o Flamengo Ah Deixa eu mostrar O Mengão A galera gosta Do Mengão Eu também gosto Só joga com o Flamengo Assim Às vezes eu faço As gameplay Pra galera ver Como tá o time E tal Como tá A galera não entende Muito sobre a gameplay Ó o Arrascaeta Aqui ó Ó Esse uniforme Ó ele combina Quando você coloca O calção preto Mano Aí fica muito louco Ó o homem É Hoje em dia Nem vale a pena De ver as coisas É Difícil Lucas Mostra o Flamengo Já mostrei Cafofo Bora almoçar Bora É o Wellington Bora almoçar Bom Tá na hora Né Wellington Já vou também É O time da Shopping Acho que não Mostra o Barcelona Cafofo Barcelona é verdade Faltam esses times Grandes né É que eu sou mais Focado no time Brasileiro galera Eu assim Raramente Proco esses times De fora Também eu não entendo Muito de futebol Não Gosto de jogar Mas não entendo Não Ó Os meião Da Nike Chuteira da Nike Acho que tudo No Barça É Nike Calção Eu lembro Na época Que o Barcelona Não tinha patrocinador Era sempre a Unicef Né Agora as coisas mudou Né Não tem mais como Tem que ter patrocinador Diz que quase faliu Né Não sei lá Deu problema financeiro Eu acho Né Eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Quando você ouve dizer Você já sabe Né Aí vem o Barcelona Me perdi aqui Nos comentários Tinha Shop City Shop City Que isso Clique Cafofo É o Ixi Eu não sei ler isso Não Redfield Cafofo Boa tarde Pode informar Quando vai ser lançado Obrigado pela pergunta Então Eu não trabalho com data Essa patch Não é minha Mas sim Tem projeto Para liberar Para todo mundo Tá E agora Vou mostrar O Boca Juniors Né Juliana Cidade Natal Bahia Deixa eu mostrar O Boca Juniors Tá incrível Cara Tá bonito demais Também A Pet Vem de lá Né Mas o Boca Juniors Tá lindo Cara Tá Deixa eu mostrar Logo Cavani Cavani Tá perfeito Cara Cê é louco No jogo em si Cê é loido Parece mais ainda Uniforme Tudo Tá perfeito No jogo Mano É É Surreal É outro nível Cara Olha que legal É outro nível É Boca Juniors Renato Augusto Concordo muito Mostra Criciúma Criciúma Galera Apertei demais O Bahia Eu já mostrei Acabei de mostrar O Bahia Cê acredita? Borussia Eita Nós O Red Ele é de fora Cafofo mostra O Borussia Dordman É Vamos ver O Borussia Daqui a pouco Vamos ver Sai Sai Não quero criar Jogador Deixa eu mostrar O Criciúma Do Campeonato Brasileiro Criciúma Acho que eu já mostrei Já mostrei Não Cuiabá Não Mas aqui é o goleiro Né? Peraí Ah, o Cleiton Tá zoando O time do Bahia Não, que aparência É Ouvimento Eita Nossa Peraí que eu já me perdi tudo É a aparência mesmo Criciúma É É O Joel Tá Falando É o melhor do mundo Messe É Todo mundo quer jogar com ele Messe É Então É Bem O Bem Ele Perguntou aqui Perguntou não Ele tá falando Bem que poderia ter a série B É verdade Só que Não é feito pela gente Galera É feito por pessoas de fora Então Por enquanto Vamos nos contentar Com a série A Né? Por enquanto Amanhã Deus pertence É Ó Borussia Dortmund Né? É Borussia Dortmund É É Alemã Eu não manjo muito não Galera Então Não me pergunte Muita coisa Assim não Porque senão Muita coisa Internacional Porque eu não manjo muito não É Bonito mesmo É Verdade Quem falou aí que era bonito Realmente O uniforme É muito lindo mesmo Cê é louco O Joel Quer ver o O Messi do Inter Miami Vamos lá Vamos lá Joel Inter Inter Miami Que ele tá aqui Né? Ou Deixa eu ver Não Aqui não tá não Tá aqui Acho Cadê tu? Cadê tu? Jogo direto Jogo direto com ele Não sei onde que tá Direto No campo Fica bonito pra caramba Esse uniforme Top demais Mas tá perfeito Mostra o São Paulo É verdade Faltou o São Paulo Faltou o São Paulo Faltou o São Paulo Aí Cara Cleiton Esse Potato É incrível Cara Eu não consigo Sair do Potato Pra jogar os novos Futeboys Logo A galera Fala Joga o UFC É Eu falei Não Não quero Não consigo curtir São Paulo Ah o São Paulo Acho que não mudou Muita coisa Já tava com esse Reforme Né? Ou não? É isso Eu acho que eu vou encerrar Faltou alguma coisa galera Top Libera a narração do Luciano do Vale Ó Eu posso liberar sim Mas é só pra gente Que é mais antigão Posso sim liberar Do Luciano do Vale Por que não? Mas a Luciano do Vale Foi feita pra fãs Não é feita A galera Eu Por exemplo O Potato Classic Eu jogo demais com ela Né? Eu mandei fazer até um placar da Band Pra jogar com ela Top esse péssimo Mostra o Neymar Se for o Neymar Eu já mostrei O cara já tá No Botafogo faz tempo Jorge Então o Salve Data Acho que você não viu O começo da live Ainda não está pronto Esse Salve Data É antigo Então eles vão Atualizar o Salve Data Calma Breve tá aí Então No começo da live Eu falei Que tava 60% ainda O Salve Data Calma que vai O Salve Data vai se arrumar Então Cleito Você acredita Eu coloquei o BMPES Eu tenho todas as pets O pessoal fica fazendo Pedindo pra mim Fazer live das pets E tal Coloquei o BMPES aqui Mas eu não consigo Sair do Potato Você acredita? Eu fico Não consigo Sair do Potato Não sei se é uma coisa Antiga Uma coisa que Não sei Mas Coloquei até as pets Novas No videogame Quer dizer Vou fazer os vídeos Amanhã das pets Novas Mas ainda não sei Você acredita? O Pai tá on Barcelona Já mostrei É Eu já mostrei O Ney também Já mostrei O Corinthians Vai de bet SP tá aqui Mais ou menos Timão O SP Tá aqui Da hora Timão O placar da Globo Legal mesmo O problema é que O Potato Pet Não coloca as cores Do time certinho Não entendi Qual Você diz O placar novo Da Globo Não é que não põe As cores do time É que precisa da licença Isso Quem faz a licença É só o criador Aí tem que passar O placar pra ele Pra ele colocar as licenças Pra ficar a cor certinha Tem um Um placar Que é Da Liga Acho que Da Alemã Da Banda Sliga Que é assim Que quando ele entra no jogo Cada time fica da sua cor certa Mas para isso funcionar A gente tem que chegar Pro dono da Pet E pedir pra ele colocar as licenças Lá no placar Pra poder ficar certinho Mas o Jonas Tinha corrigido O placar O Paitaon Já coloquei O Barcelona Já mostrei O Barcelona Cafofo 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 A hora de pegar o feijão É Tá na hora Eu acho que eu também Vou encerrar Tá chegando gente Aqui em casa Eu vou correr Pra não atender Acho que Acho que Mostrei todos Fluminense Pediram pra mostrar O Fluminense Esqueci 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 De mostrar O Fluminense Bom galera Eu acho que Eu vou encerrar Eu acho não Vou encerrar Tá Eu acho que Eu já mostrei Todos Cafofo É Deu a hora Daqui a pouco Tem que trabalhar Também Bom acho que Ficou bem claro Sobre a Pet Quando vai sair Sobre salve data Estão trabalhando Qualquer dúvida Galera Eu volto Com mais Mais live Eu pensei Em fazer um vídeo Mostrando Dedicado Mas não Consegui Eu vou fazer Um vídeo Agora Pra galera Que pediu O grupo De WhatsApp Eu vou fazer Um vídeo Brasil e Inglaterra Uma gameplay Eu coloco O link Lá embaixo Eu não quero Que venham Todos Mas que venha Só quem é Que gosta Da Pet Essas coisas Assim Tá bom Fechou galera Opa Acabei de mostrar Barcelona Sai tudo Lança Lança a narração Luciano Hoje Hoje Eu não consigo Cara Hoje Eu não consigo Ó Ó Ó Ó Eu vou Encerrar Agora Mas eu Vou fazer O jogo Aqui Brasil 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 Inglaterra Peraí Peraí A diferença Assim Ó O som É o Potato Pet O som Vai ficar Atrasado Tá O som Vai ficar Atrasado Então Não se Preocupe Quem gostou Deixa o like Pra fortalecer Caramba Batemos um recorde Ontem As lives Antigas Galera Mas era 8 horas da noite A gente batia 100 pessoas De pico Na live Hoje Deu um pico Monstro Caramba Mais de Mais de 700 pessoas Passou aqui Na live Hoje Muito obrigado Viu Cafofa Ainda tá Com essa Força Ainda Tá Aí vai ficar O som Vai ficar Atrasado Não vai É A narração Que não Presta Não é É porque Esse Sony Vegas Ele dá Esse problema Nessa minha Placa Então Eu posso Corrigir Mas eu Tenho que Sair aqui Rapidinho Tá bom Então Fique com Deus Eu vou jogar Uma partida Aqui Eu vou desligar O microfone Senão vai Dar Microfonia Tá bom Um grande abraço Fique com Deus E vale Vou deixar Jogando a partida Porque Eu já gravo Aqui em cima E já solto E eu vou mostrar Pra vocês Como ficou O Brasil Valeu galera Um beijão No coração Fique com Deus Tá Um abração Pra todos Obrigado Por ter comparecido Aqui Qualquer dúvida A gente vai Estar sempre Criadores Do Potato Vai estar Nos comentários Entra lá Enche o saco Deles lá Fala Que dia que vai sair E tal Beleza Como que se faz Pra tornar Vip aí Tá bom E eu vou colocar aqui Um grande abraço Galera Fique um pouquinho Com o jogo do Brasil Vou jogar ele inteiro Tá Mas eu repito O som vai estar Atrasado pra você Não tem problema Você que se liga Na Globo São imagens Ao vivo Caio Ribeiro Sua expectativa Comentarista Globo Boa noite Caio Boa noite Luiz A expectativa É de um jogo Cheio de emoção Eu espero Um grande jogo Aqui E a expectativa Vai crescendo Porque tá chegando A hora do jogo Você vai curtir Na Globo É Brasil Contra a Inglaterra Brasil 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 Quando está valendo, Paulo César de Oliveira, arbitragem de PC. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Ele tem 34 anos, realmente passa por um grande momento, uma grande fase e tem experiência aí para esse desafio. São sempre jogos tensos e que dependem de muita concentração e bom trabalho por parte da arbitragem. Toque de cabeça! Defendeu! Espetacular o goleiro! Grande defesa do goleiro, faz aquela pressão. Posta tudo na bola aérea. Controla o jogo no campo de ataque. Você vê que tem posição, joga no campo de ataque. Não se manda pela direita. Aí sai jogando. Opa! Escorregando. Os campos são muito molhados hoje em dia. Vai lá para fazer a cobrança. Dá um chutão para o ataque, torcedor não gosta. Casemiro. Agora vai ficando com a bola. Não conseguiu para valer um contra-ataque efetivo. Fez o passe lá na direita. Gabriel Jesus. Vai fazer! Ainda tentou o passe, acabou errando. Dá um chutão lá para frente. Não saiu legal. Pelo menos até aqui tem sido um dos bons jogadores. Aí tenta o passe mais à frente. Pé esquerdo tenta fazer a ligação. Aí contra-ataque. Toca no moleque. Gabriel Jesus. Rolou. Boa bola. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. É jogo duro, senhoras e senhores. Rolou. Gabriel Jesus. Para a marcação do impedimento. Ou se é que estava, né? Vamos ver agora, ó. Olha a demora, meus amigos. Para a cobrança do lateral. Demorou uma eternidade. Dá um chutão lá para o ataque. Recebendo pela direita. Tocou no... Dá um chutão para o ataque. Torcedor não gosta. Traz pelo meio. Recebe. E tome contra-ataque. Tentou a bola em profundidade. Rolou. Boa bola. O jogo vai... Bateu para o gol. Eu quero! É gritar! Gol! O jogo vai... 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 Está na frente, vencendo o jogo por 1 a 0. Usou uma das suas armas mortais, né? Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Gabriel Jesus. Já recebe. Tentou a bola em profundidade. Antecipação perfeita. Dá um chutão para o ataque. Torcedor não gosta. Bonito lance. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Bolinha na tela da Globo. Os gols vão surgindo. Os gols vão acontecendo. Quarenta do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo para você. Caio Ribeiro. Nesse povo bateu para o gol. Na sua característica, ele chuta mesmo com os dois pés. Independentemente da distância e da posição no campo. É muita pressão. Incrível. Desarmou. Foi limpo. Momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. É, meus amigos. Falta a metade. Você que se liga na Globo. Quero, quero. Quase que deu a deixa aqui. Você viu que legal? Sonzão do quero, quero. A captação do áudio com o estádio vazio. Estou aqui com o Caio. Caio. Que noite, rapaz. Que noite. Fortes emoções. A gente já tinha falado. Fortes emoções. Se segure aí. Está ganhando. Por 1 a 0. Estou aqui com o Caio. Estou aqui com o Caio. Reage. Já tomou metade da cerveja. Está tudo certo. Brasil. 1 a 0. Vai precisar continuar da mesma forma. Bateu para o gol. Que legal essa repetição. Nossas câmeras espalhadas. Sempre pilotadas pelos repórteres cinematográficos mais talentosos da televisão brasileira. Até porque ele estava desequilibrado. E a bola ficou de uma forma para o pé direito. Que era difícil ele bater da forma como ele tentou. O ideal seria dar esse toque para trás. Toque de cabeça. E a bola em profundidade. Brasil. É meus amigos. É lá e cá. Cai lá. Constrói a jogada. Olha para os lados. Está desmarcado. Aí tenta o passe mais afro. Toque de cabeça. E a oportunidade. Sei não. Gabriel Jesus. A seleção da Inglaterra está jogando muito. Não saiu legal. Na medida em que os gols forem acontecendo. A bolinha vai pintando aí na tela da Globo. Todos os jogos com bola rolando. O jogo é... Bateu! Eu quero! É gritar! Gol! Gol! E o bota para o fundo da rede. O artilheiro do time. Manda para o fundo da rede. Vira a goleada. Muda o curso do jogo. Dominou. E ele vai para de pé direito tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede. Bom, Caio. A gente vai ter uma mexida agora. Faz o gol. O torcedor agora vai se ajeitando na poltrona, na cadeira, no puff. Em tudo que tem direito no cantinho da sala. Vai chegando. Vai se juntando na expectativa do time. E a bolinha está pintando na tela da Globo. Tem um gol acontecendo. Já tem a vantagem no placar e vai se fechar. Recebe. O jogo é corrido. É numa velocidade, meus amigos. Tenta chegar ao fundo. Tentou a bola em profundidade. Aí sai jogando. Bonito lance. Ah, fala sério. Poderia agredir e tentar arriscar um pouco mais. Pé esquerdo tenta fazer a ligação. Tentou um toque para o toque. Saiu forte demais. Desarmou. Foi limpo. Bolinha na tela da Globo. Os gols vão surgindo. Os gols. Fé no pé. Eu quero. É gritar. Gol. Sabe de quem? Ele mesmo. O artilheiro do time. Manda para o fundo da rede. Três gols de diferença. O artilheiro do time. Uma vantagem considerável. Três a zero. Constrói a jogada. Não saiu legal. Fim de semana de grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Sábado, nove e meia da manhã. O treino que define as posições de largada. Domingo, nove da manhã. O grande prêmio da Bélgica. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Bolinha na tela da Globo. Os gols vão surgindo. Os gols vão acontecendo. Aí sai jogando. Bateu para o gol. Foi forte demais. Bola pela linha de fundo. Escanteio. Toque de cabeça. Tocou de cabeça. Não tocou legal. Tocou legal. Bateu para o gol. Eu quero é gritar. Gol. E o bota para o fundo da rede. O artilheiro do time. Manda para o fundo da rede. Vira a goleada. Será que cabe hoje um recorde? Eu acho que cabe, hein? Com esse foco, cabe. Desarmou. Foi limpo. Tentou a bola em profundidade. E a bola em profundidade. Bota na velocidade do contra-ataque. Bateu. Eu quero é gritar. Gol. Sabe de quem? Nele mesmo. O artilheiro do time. Manda para o fundo da rede. Chocolate, né? Jogou sozinho. Brasil. 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 Bom, Caio, a gente vai ter uma mexida agora. Tá certo. Deu oportunidade. Não aconteceu? Muda. Muita água pode passar ele mais dessa ponte ainda. Acho muito difícil hoje. Deixa escapar essa vitória. Bola vai saindo em lateral. Tentou a bola em profundidade. É escanteio. Os zagueiros vão lá para a tentativa da jogada pelo alto. Quem sabe no último ataque. Toque de cabeça. Eu quero é gritar. Sabe de quem? O artilheiro do time. Aí está ele. O herói da noite, né, gente? Uma cabeçada de rara felicidade. Diminui. Traz. Tropita. Fim de papo. Que está aí na tela da Globo para você. Para o craque do jogo. Um vencedor na sua tela. Que pelo menos até aqui tem sido um dos bons jogadores. Aí está ele. O herói da noite, né, gente? Uma grande vitória. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto